Música Durante a menopausa, sintomas como os afrontamentos afetam 75% das mulheres, limitando significativamente a sua qualidade de vida. A solução 5 estrelas é a FEMAL, um suplemento 100% não hormonal e sem atividade estrogénica. 9 em cada 10 mulheres que tomaram FEMAL ficaram muito satisfeitas, especialmente pela diminuição dos afrontamentos, a melhoria no bem-estar geral e pela facilidade de toma. FEMAL é um produto cientificamente estado e eficaz no tratamento dos sintomas da menopausa, especialmente os afrontamentos, melhorando a qualidade de vida da mulher. Por ser 100% não hormonal, pode ser tomado com toda a segurança, incluindo mulheres com antecedentes do cancro da mama. Realmente 5 estrelas.